É minha filhinha de coração. É minha filhinha de coração. Bai, como que faz a nana? Nananã Neném Papai do céu já vem Não! O pai foi trabalhar A mãe foi na roça O pai foi trabalhar e a mãe foi na roça? Vai, canta então Nananã Neném O papai Vai brilhar O papai Foi olhar A mamãe foi da roça Pega ela Será que dormiu? Eu canto bonitinho Ela fala cuca Cuca? Não! Papai do céu já vem Papai foi na roça A mamãe foi trabalhar Não! A mamãe foi da roça O papai foi trabalhar É mesmo? Não! O papai foi na roça Foi a da mãe Ah, é a mãe? Ah, perdão E o pai foi do que? Foi trabalhar Foi 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 E aí